Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A Trânsito acabou de me contar do incêndio na casa da vila. Já tá decidido, mãe. Eu vou casar com a Esperança. Pois você está enganado. E desde quando se interessa pela sorte daqueles mortos de fome? Ah, não se faça de louco. Isso não pode acontecer. Não seja tão teimosa. Eu amo você muito. Eu sei que foi você quem mandou incendiar aquela casa. Por mim você pode ir direto ao inferno. Te amo com todo meu coração. Mas não me obrigue a escolher entre a Esperança e você. Já botei você pra fora de casa uma vez e não me custa nada te mandar embora de novo. Eu voltei porque essa casa não é sua. Mário de amor.